e duas mulheres. Nós morávamos com nossos pais, eles brigavam muito. Aí chegou um ponto, eles se separaram. Aí a gente ficou morando com nossa mãe. E minha mãe arrumou um serviço e arrumou um companheiro. E meu pai, com ciúmes, falou que ia tirar todos os filhos dela. Aí ele chegou, depois de quatro meses ele voltou. Aí levou meus irmãos no cabeleireiro para cortar o cabelo e mandou eu e minha irmã tomar banho, pôr as roupas melhores que a gente tinha. E daqui a pouco ele vinha pegar a gente. Deixou meus irmãos no cabeleireiro. E voltou, arrumou meu cabelo e da minha irmã. E saiu com a gente. Aí eu perguntei para ele, e que lugar é esse? Ele falou assim, você vai morar comigo. Depois eu pego os quatro irmãos, vou deixar sua mãe sozinha, sem ninguém. A minha mãe descobriu onde meu pai estava com a gente e foi lá. Chegou lá, ela foi para pegar eu e minha irmã. Ele falou que não dava. Que ela ia ficar sozinha, que ele ia tomar os quatro homens dela também. Aí ele chegou, ela foi embora chorando e falou que não ia ficar assim, que ela ia chamar a polícia. Meu pai tinha um amigo, que tinha um caminhão. E ele ia fazer uma viagem para a Bahia. E ele perguntou se podia dar uma carona para a gente. Ele falou que dava. Aí foi eu, a minha irmã e meu pai, na boleia do caminhão. Quando chegou na Bahia, ele me deixou na casa de um sobrinho dele. E passou dois dias, depois voltou para São Paulo. Eu só tinha contato com ele através de carta. Eu devia ter fugido na hora que minha mãe foi atrás de mim. Eu devia ter corrido, me escondido, entendeu? Para mim não ficar com meu pai. Porque se eu soubesse que ele ia me levar para a Bahia. E me deixar lá na mão dos outros, jogada, eu não tinha ido. Meu maior sonho é encontrar minha mãe e meus irmãos. Bom, agora que nós vamos ver. E meu esposo. Eu trabalhava fora e deixava as crianças com a minha mãe. E só voltava à noite. Depois de um dia de trabalho, Irsônia passava na casa de sua mãe para pegar seus filhos e levá-los para casa. Meu esposo saiu mais cedo do serviço. Então ele pegou, chegou na minha mãe e pediu. Ele falou assim, olha, eu vou dar uma volta com o Marcelo. E daqui um pouco eu trago para vir ele almoçar, né? A mãe de Irsônia entrega o Marcelo para o pai, confiante de que o neto logo estaria de volta. Quando eu cheguei de trabalho, eu já cheguei em casa, perguntei para minha mãe. Mãe, cadê o Marcelo? Então ele foi dar uma volta com o pai dele, que depois logo ele trazia. Esperei, esperei muito tempo. Depois eu fui até onde eu morava mesmo, perguntei, falei, cadê o Juarez com o Marcelo? E foi embora. Aí eu acho que eu entrei e me desespero. E aí eu acho que eu dou uma vez mais que eu disse, E aí 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 E aí